Hoje foi o dia de inauguração do terminal rodoviário da cidade de Sapezal, onde leva o nome, uma homenagem à família Ademir Marafon. Uma homenagem que foi colocada pela vinda de toda essa família no município de Sapezal. Um dos pioneiros que estiveram desde o comecinho da cidade de Sapezal e com toda certeza foi uma homenagem justa para Ademir Marafon e toda a sua família. Essa busca por o nosso terminal rodoviário é uma conversa desde o início da gestão com o prefeito Valci Casagrande. É uma necessidade e também uma oportunidade que nós queríamos dar à nossa população de ter esse local para que eles pudessem estar, um local para poder viajar, ter o ônibus e um local muito bom e agradável que nós queríamos oferecer para a nossa população. Em uma conversa com o prefeito Valci Casagrande, nós decidimos dar o título, o nome desse terminal rodoviário ao seu Ademir Marafon, com a família que vieram para o Sapezal bem no início da fundação aqui de Sapezal. Famílias guerreiras, famílias fundadoras que construíram um legado, deixaram uma história digna de ser copiada. E aqui, conversando com a nossa amiga, dona Marlisa, e os seus filhos Adriano e Daniel, contaram toda a história, nos comoveu, uma história muito bonita, boa de ser ouvido e de ser contada também. Por isso fizemos essa homenagem, dando o título dela, Ademir Marafon. O que a gente tem a dizer da família Marafon, do Ademir, é quase sem palavras, porque merecidamente ele merece por ser um dos pioneiros dessa cidade. Como tem outros tantos que nós temos que homenagear aqui na cidade de Sapezal. Mas aos poucos a gente vai colocar todo mundo na lista e vai fazer essa homenagem para todos. porque merecidamente tem várias pessoas que merecem esse privilégio de ter o nome estampado. Uma pena que o Ademir hoje não faz parte junto de nós, mas no nosso coração ele está. E onde ele está, ele está guiando os passos da cidade de Sapezal para ser cada vez melhor. Vai passar gerações e gerações, o pessoal que passar na BR vai ver terminar o rodoviário Ademir Marafon. O nosso muito obrigado por esse tempo que ele passou nessa cidade e fez a diferença para nós da agricultura. Ele foi um esteio, onde tomava iniciativa em muitos assuntos. Em muitas coisas ele nos deixou um legado muito bom. Muito obrigado, família Marafon. Um momento muito feliz para o nosso município, Pavão. Estou aqui há 27 anos, conheço a história desse pioneiro Ademir Marafon. Um espírito de luta, de trabalho, de seriedade. E esse espírito, ele está aqui, nessa rodoviária. Por aqui vão passar milhares de pessoas com seus sonhos, com seus projetos de vida. A prefeitura está de parabéns por ter feito esse projeto, os engenheiros que executaram, toda a equipe do executivo. Nossa cidade vai ganhar muito em notoriedade, vai ser o cartão de visitas com certeza do nosso município. A localização, ela hoje parece um pouco distante de alguns bairros, mas eu que estou aqui há 27 anos, sei que isso é só por um tempo. Quando eu comecei aqui, a nossa rodoviária era muito longe também. E hoje está tudo muito perto. Então, eu creio que essa cidade vai desenvolver muito. E logo, logo, essa rodoviária vai estar no meio do nosso município. E eu creio muito nisso. Muito gratificante. A gente agradece muito as autoridades, ao prefeito, vice-prefeito, vereadores, que concluíram essa obra e homenajaram o Ademir, uma pessoa que eu acho muito merecida, uma pessoa humilde, uma pessoa que fez história no Sapezal. Uma pessoa que acreditou, veio para cá, deixou sua juventude aqui, desbravando essas terras. E com certeza, ficou numa posição muito boa, como diz o Cláudio. Vai ficar aqui, uma homenagem, em frente à BR, onde o nome do Ademir permanece, vai permanecer por longos e longos anos. Um começo maravilhoso. Sapezal merece e merece uma rodoviária. Tanto é que nós lutamos há um bom tempo. E, graças a Deus, estamos parabéns, não só eu, como a população em si, a região aqui vizinha também, que sempre estão passando por aqui. Nós estamos parabéns. Eu estou muito feliz e agradeço muito ao prefeito também, o secretário, que está nos empenhando em cima da construção, empenhou, e está nos dando apoio. Então é isso que nós precisamos. E vamos juntos trabalhar. Lá nós estávamos no centro, dando aquele atendimento. Se era um bom, aqui vai ser melhor. Bem melhor mesmo. E eu agradeço a população de Sapezal, para que venha conhecer a rodoviária, porque ficou muito bonita. E estamos de parabéns. Muito agradecido ao município. É muito feliz. E a gente tem muito orgulho dele. E, como eu já disse, nós somos privilegiados em termos vivido com ele. E por ele ter sido essa pessoa que ele foi. Então, foi uma homenagem justa. E nós estamos muito orgulhosos disso tudo. Meu, muito obrigado à população, à administração. E, realmente, foi muito bem escolhido, bem colocado. E, realmente, a gente está muito feliz com tudo isso. Damos essa homenagem a esse grande homem que foi de Sapezal, que teve a fatalidade de vir falecer novo. E a gente achou muito justo fazer essa homenagem. Uma pessoa que chegou aqui na época difícil. Uma pessoa do bem, uma pessoa que sempre foi correta. cumpriu com suas obrigações e a sua palavra era um documento. Então, acho que é nada mais justo que fazer essa homenagem. Isso é importante também. Não só dizendo a importância do nome de Admir Marafon, mas também a cidade de Sapezal precisava, realmente, de uma rodoviária. Então, Pavel, quando eu assumi o primeiro mandato, a gente já tinha essa vontade, já tinha essa promessa. Mas a coisa pública é difícil. Quando não quer se fazer certo, a gente encontra muita dificuldade. Mas, graças a Deus, devagarinho, a gente foi trabalhando. Quando você viu o secretário de missão falar, tivemos vários problemas com as empresas que ganharam. Porque a empresa ganha um certame, ganha uma licitação. Aí ele não cumpre o cronograma. Aí depois vem, ele quer que você faça realinhamento de preço. E eu não vou fazer realinhamento de preço porque ele ficou parado. Então, se ele tivesse feito o serviço, o realinhamento de preço ia ser de bem menos coisas. Eu não sou contra, porque a gente sabe que subiu as coisas. Então, tu pode fazer realinhamento de preço. Desde que tu esteja dentro do cronograma que foi quando ele licitou. Mas as pessoas parece que não entendem ou não querem entender. E eu coisa errada não faço e não vou fazer. Então, demorou. Aqui saiu conforme tinha que ser feito. Aqui foi feito dentro da lei. Não teve nada de caixa 2. Não fez propina para ninguém. Então, é assim que eu trabalho. E eu vejo que eu estou no caminho certo. Porque até hoje, graças a Deus, apesar de ser exemplo das contas públicas no Estado.